E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, irei falar sobre um quarteto que fez muito sucesso na televisão brasileira. Irei falar sobre os Trapalhões. Irei aqui falar um pouco sobre as suas vidas e também aqueles que já faleceram ou não. Então fique atento para saber um pouco mais sobre esse quarteto que fez muito sucesso, os Trapalhões. Se liga e roda a vinheta! Antes de falar sobre o quarteto que formava os Trapalhões no início, eu irei falar um pouco sobre a breve história dos Trapalhões. Como surgiram, onde surgiram, como foram criados e por quanto tempo durou esse quarteto. Bom, originalmente, os Trapalhões surgiram no ano de 1974 na famosa Rede Tupi. De onde cresceram muito, eram muito assistidos e as pessoas acabaram compartilhando e divulgando seu trabalho para outras emissoras. E com isso, a Rede Globo, que não é nada boba, ficou de olho e contratou os Trapalhões no ano de 1977. Para a Rede Globo, era exibido sempre aos domingos, durante o Fantástico. E também, os Trapalhões entraram para o livro dos récones, ou seja, o Guinness Books, como o programa humorístico que durou mais tempo na televisão. Eles duraram exatamente 30 anos. E o primeiro personagem que eu estarei falando desse quarteto, é claro, será sobre o Mussum. Vamos fazer um breve resumo sobre ele. Mussum, com o nome verdadeiro de Antônio Carlos Bernardes Gomes. Um bem-humorado sambista carioca, que tinha orgulho de dizer que era natural do Morro da Mangueira, uma favela do Rio de Janeiro. Possuía um linguajar bastante peculiar, sempre empregando o is no final de quase todas as palavras. Criando assim os bordões, cacildes e foreves. Sua maior paixão é a caixaça, a qual ele chama de mé, ou seja, mel. Devido ao fato de ser negro, era sempre alvo de piadas e apelidos, como ser chamado ironicamente de Maisena, por Didi, ou mesmo Azulão, Mumu da Mangueira ou Cromado. Ele faleceu no dia 29 de julho de 1994. O segundo que estaremos trazendo é o Zacarias, Mauro Fácil Gonçalves, um tímido e ingênuo mineirinho de Sete Lagoas, com personalidade infantil, baixa estatura, uma risada inconfundível e voz bastante fina, como de uma criança. Por ser calvo, sempre usava uma peruca e entrava em desespero se esta fosse retirada de sua cabeça. Geralmente pelo Didi, revelando sua calvície. A partir de 1989, o personagem passou a ser chamado de Zacarias, sem o último S. O personagem estreou o filme Deu a Louca nas Mulheres em 1977. Faleceu em 18 de março de 1990. O próximo personagem do grupo é o Dedé, chamado de Dedé Santana. O nome verdadeiro é Manfred Santana. O galã da periferia era o que agia com mais seriedade e considerado o cérebro do grupo. É o mais valente do quarteto, sendo uma espécie de segundo no comando. Sua masculinidade era sempre ironizada por Didi, que criava apelidos como Divino, Rapaz Alegre e Audácia de Pilombeta. Dedé estava no elenco de apoio do humorístico, os adoráveis Trapalhões, até a fase da Record TV em 1972, quando passou a ser definitivamente do grupo. Foi ele quem sugeriu a entrada de Mussum ao grupo, a partir da década de 1990. O personagem passou a ser comilão devido ao seu aumento de peso. O último personagem do quarteto, Didi Mocó, ou seja, Renato Aragão. Seu nome completo é Didi Mocó Sonrizal Colesterol Novalgina Mufumo, um esperto cearense com linguajar e aparência bastante cômicos, e que poucas vezes terminava as cenas com a má sorte ou como perdedor, tanto enfrentando inimigos como seus próprios três companheiros. Apesar de ser o líder do grupo, em certas cenas, é considerado pelos seus três companheiros como o membro de menos importância. Era apelidado de Cardeal por conta da tintura acobeada do cabelo de Renato, a partir de 1979. Cearense, ele também ganhou o troféu de corrida de jegue, Alegria de Jabá, Cabecinha ou Cabeça Chata, referindo-se à sua condição retirante nordestino. Didi estreou o programa humorístico Os Adoráveis Trapalhões. Muitos devem estar se perguntando, e como morreu Zacarias e como morreu Mussum? O Zacarias morreu aos 56 anos de idade, no dia 10 de março de 1990. Ele foi vítima de uma ebulimia pulmonar. Segundo Renato Aragão, por pouco, os trapalhões não acabaram depois da perda do seu grande amigo. Já o Mussum morreu no dia 29 de julho de 1990, aos 53 anos de idade. Ele foi vítima de complicações após uma cirurgia, onde ele fez o transplante de coração. No ano de 2017, a Globo, em parceria com o Canal Viva, produz um revival, ou seja, trouxe à tona novamente o programa dos trapalhões, mas agora com seis trapalhões. Ou seja, Didi, Dedé e também trouxeram os sobrinhos dos quatro trapalhões para fazer o novo programa. Além de Didi e Dedé, tinham sobrinhos, que eram Didico, Dedeko, Mussa e Zaka. Mas o programa, infelizmente, não fez muito sucesso. E no ano de 2018, saiu do ar. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo? Espero que vocês possam assistir o vídeo inteiro, compartilhar, deixar o like e trazer várias outras pessoas para o nosso canal. Desde já, agradeço a presença de todos vocês. E agradeço também sugestões para outros vídeos. Deixe aí nos comentários, que com certeza eu estarei observando. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!